Música Campeonato gaúcho Michael, a condição é legal, Marinho levantou na cara do gol, toque de cabeça GOOOOOOOL Luan Começo de jogo, primeiro ataque, bola levantada na grande área O artilheiro Jael, a assistência está na cara do gol, Everton GOOOOOOOL O Cebolinha Bonita homenagem, bonito gesto, garoto Um direito a um pé Pegando pela primeira vez na bola no jogo Michael, Leonardo, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Grêmio Passos do time do Grêmio Michael, tem de frente Montoya, botou Luan, tá na cara do gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Grêmio Passe do Tito Entregou pro Grêmio Luan Everton Girou, vai fazer GOOOOOOOL O primeiro título da temporada O quinto da gestão do Renato Viseu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Minha nossa senhora Olha o que ele fez O Viseu GOOOOOOOL O som, o gol melhor Depois de uma série de divididas Pro Nico Lopes De primeira GOOOOOOOL 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 O lindo gol de Nico Lopes Já recebeu E já tá na cara do gol Pode fazer, tribunal goleiro Chegou o Neilton Rolou atrás É só fazer, Pedro Lucas GOOOOOOOL 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 Você que tá com saudades Das informações Da dupla Grenal E também De outras informações Principalmente Do Grenal de Mês Tá aqui Voltero Santos E Jefferson Pereira Pra atualizar pra vocês Já mandando um abraço Ao Grazi Das Lojas Única A MP Advogacia Previdenciária G.U. Guimarães Nossos parceiros Que sempre tiveram conosco Aí no Grenal de Mesa Também Aqui na Lagoa TV Já teve de tudo Né Jefferson Já teve programa Sobre relacionamento Gente entregando Cargo de consulado Já teve política Separação judicial Separação judicial Também Né Já teve E o pessoal tava com saudades Né Jefferson Com saudades Vem aí um novo Grenal de Mesa Um novo não Mas remodelado Pra 2019 A gente com aquela Com aquela ideia De levar um pouco Mais a Lagoa TV Pra rua E vamos também Levar o Grenal de Mesa Pra rua Nós vamos analisar agora As contratações Da dupla Grenal Nós sempre tivemos juntos No programa Grenal de Mesa Já teve o Betão Que talvez volte É É o momento Né Muito caro Muito caro Muito caro Foi o nosso Arthur Foi o Machado Né Já vendido E já o Barcelona Quis levar E tal Então pra manterem O Grenal de Mesa Ele se tornou muito caro Mas há um grande investidor Na cidade Que Que quer ele Que quer o Betão No Grenal de Mesa A TV Lagoa Não para Nem na chuva Para levar a informação Para a população de Taps O Gerson Pereira Sobre contratações A gente vai passando Os lances aí Vamos primeiro Para o Inter Saiu Leandro Damião E a direção colorada Está apostando Mais uma vez No retorno Do Rafael Sores Já foi campeão Pelas Libertadores Por onde passa Conquista títulos É identificado Com o Internacional Mas já não é Mais aquele menino Que massacrou São Paulo Naquela conquista Da Copa Libertadores Da América Pois é O Rafael Sobres Não deixa de ser Uma aposta Porque não se sabe Qual o Rafael Sobres Que retorna Pela segunda vez No Inter A terceira passagem Ele é cria do Inter Mas é a segunda vez Que ele retorna Para o Inter Então é a terceira vez Que ele vai vestir A camisa do Internacional Rafael Sobres Com 33 anos Não é mais Aquele grande jogador Da década Lá da 2006 A 2010 2006 e 2010 Mas é um jogador Que tem estrela É muito importante Isso aí Voltaire O jogador ter estrela E o Rafael Sobres Tem estrela Mas não se sabe A bem da verdade Que tipo de jogador Que E a função dele Pelo que eu vi Vai ser um pouco diferente Ele sempre foi um jogador De lado Um jogador de flanco E estão apostando Para que ele seja O centroavante No lugar do Damião Se vai dar certo Não sei Está vindo agora Este Paraguaia É o Trelles Passou pelo São Paulo É Na última Campeonato do São Paulo Fez um campeonato razoável É mais uma aposta do Inter E vai brigar lá na frente também É verdade Bom Indo para o Grêmio Rapidamente Nessa edição curta Que a gente está fazendo O programa de hoje Na noite de hoje Aproveitando também O espaço ali Do Lagoa Mais Olha Jefferson Pereira O André Foi uma decepção O Marinho A gente vai relembrar O que aconteceu O Luciano vai rodar agora O que aconteceu com o Marinho Foi gravar um vídeo Com um amigo Acabou revelando Que estava Com vontade de ir para o Flamengo É só levar É só me levar Fala rapaziada Tem que ajeitar Tem que ajeitar Para eu chegar lá É Chega lá Pode ir lá no Grêmio Pedir por um empréstimo Que eu vou na hora Eu estou sentindo uma treta O André O André se fizer o sucesso Que ele faz no Instagram Porque ele é um fenômeno No Instagram Ele anda com o Neymar Ele anda com o Gabriel Medina De amigos Ele é bem relacionado De amigos Ele também Fora de campo Ele está sempre bem Agora dentro E ele estava naquela noite Quando a Bruna Marquezine Anuncia um novo namorado Isso é tema também Do programa O que o Neymar fez Bate uma foto Com 24 mulheres Ele estava ali naquela noite Com o Arthur Está nessa turma também Com o Gabriel Medina Mas dentro de campo O André acaba Não andando certo E aí o Grêmio Está apostando Na vinda do Filipe Viseu Foi uma revelação Do Flamengo Não fez nenhum gol Na Odinés Até agora Não sei porque Que o técnico da Odinés Aproveitou o jogador Em apenas 4 partidas E o Grêmio Vai tentar retomar O futebol do Luan Que foi apagado Foi o Garoto América Depois passou O futebol apagado Mas não se sabe Que é o centroavante Você vai utilizar Jair Mas olha O Volter É muito boa Essa época Da transição Das apostas Ela é mais legal Às vezes que um campeonato Exatamente Porque daí Tu começa a sonhar E criar uma expectativa Porque a torcida do Grêmio Eu tenho certeza Que esse quarteto de ataque Montoya pela direita Luan centralizado Everton cebolinha E Filipe Viseu Pelo menos no papel Mas no papel É brincadeira Isso aí Não é um time de videogames Então se vai dar certo Não sei Nós estamos procurando também Já para encerrar Para ser bem rapidinho Ficar o gostinho De quero mais E vai ser assim O nosso produto Falando de dupla grenal Vai ser assim Ele surge a qualquer momento Na programação Vamos procurar no mercado O Jefferson Que é o nosso cartola É a nossa espécie De Rui Costa Mas sem se envolver Com os rolos Que agora está O Ministério Público Lá na Lava Jato Colorado Deu todo um problema Principalmente com O Paulo César Magalhães Dinheiro Não o Jefferson Ele está de olho no mercado Para trazer uma mulher Para o nosso departamento De jornalismo esportivo Da Lagoa TV Já é importante Que hoje já chegou Alguns currículos ali De uma mulher Que esteja disposta A ler comentários Participar Ler a atividade Comentários Até participar do programa E também figurar ali Como uma espécie De um DJ É isso mesmo Então esse é o foco Da contratação Algo predicado Para o Estado civil Que às vezes Em cidades um pouco menores O fato de estar casado Restringe algum tipo De brincadeira Que é uma das Quem melhor se adaptou Aqui ao longo do tempo Foi a própria Letícia É mesmo É verdade A Letícia entrou na onda A brincadeira Sabe tudo Não passava de uma brincadeira Ela entrava na onda Porque é difícil Às vezes vem a mulher É um pouco séria Às vezes Sério é no sentido de Mesmo solteira Não consegue se soltar Aqui Com a brincadeira É verdade E sendo casada Pior ainda Tem a questão da família Do marido e tal E acontece com os homens também Às vezes vem um homem casado aqui E a gente aperta ele Com a brincadeira já É aconteceu com o Paulinho Do posto lá Que há muito tempo Dormiu fora de casa Pois é No sofá No sofá Não chegou a dormir No sofá Chegou a sair Isso acontece realmente E essas brincadeiras Todo esse cotidiano Da cidade e da região A gente vai estar colocando Aqui na programação Preparando aí Um grande 2019 Jefferson Pergunta de bastidor Como é que está a experiência Igual como cartola Atuando como repórter Mas também como diretor Da Lagoa TV Cara Não está muito fácil Essa fase da transição Mas a gente está conseguindo Aos poucos Aí como a galera Está O time A Lagoa tinha um time De futebol de campo Antes do tempo do Léo Agora reduzimos Para um de futsal Mas o A turma Segue unido Segue unido Mas eu quero dizer Que onera muito mais O pessoal tem que É como um time De futebol Profissional A metade do time É expulso Ou sai É como uma batalha Dos aflitos Exatamente E tem que ganhar O campeonato É mais ou menos Assim que a gente Está trabalhando É com o Ander Show Toda aquela turma lá Pessoal Para encerrar então Um clipezinho Aí do Grenal de Mendes Com os melhores momentos Eu destaco Baixo um programa memorável Que uma vez a gente fez Com a Olga Deus Olga Não Melhor Por sinal Encontrei ela outro dia Ali Ela quer voltar Para 2019 Memorável Pena que está sempre viajando Não fica muito aqui Mas a gente tem que captar Jefferson Uma boa noite Para quem esperava Informações mais pesadas E com o Jefferson Foi bom relembrar O Jefferson também O cara brincalhão Que gosta de estar com a família No churrasco Isso aí As suas últimas aparições Dentro do jornalismo investigativo Deram o que falar Matérias aí com 15, 16 mil É verdade Grande audiência Isso mostra também O grande trabalho que é feito A Lagoa está nesse caminho Atrás de grandes reportagens Um grande abraço a todos E um feliz 2019 Para todo mundo Melhore sua alimentação E tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora Quem sofre com dores nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente No Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Foro Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 Nós estamos aqui diretamente da Única No centro de Itapes E vamos mostrar a coleção Primavera Verão Essa pola aqui por exemplo Você encontra ela Por cerca de 80 reais Com ótimas condições de pagamento Em 6 vezes sem entrada Esse chinelo aqui da Mormai Por apenas 40 reais Você está levando Com as melhores condições de pagamento Tudo em 6 vezes sem entrada E você já sabe Onde deve passar aqui em Itapes na região Nas lojas Única Onde você pode levar Essa camiseta E também Essa bermuda